Música Olá, meu nome é Heraldo Parman, eu sou guitarrista da Banda Legends e estou aqui representando todos os integrantes Rob Dalla, Mário Della Mina, Fred Barion e estaremos nos apresentando dia 13 de setembro no Clube Itajubi juntamente com todo o pessoal da Rock'n'Roll então dia 13 de setembro estaremos aí fazendo um showzão pra vocês valeu, obrigado, até mais